E as especulações de contratações seguem no nosso Colorado. Após falarem de Felipe Melo no Internacional, de ventilarem esta oportunidade, como eu trouxe aqui para vocês, alguns vídeos atrás, o Inter rechaça totalmente a possibilidade de Felipe Melo vir jogar aqui no Colorado na próxima temporada, a bola da vez é Alexandre Pato. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o empresário do Alexandre Pato disse que ele tem duas propostas aqui do Brasil. E uma delas seria de um clube gaúcho, um clube de Porto Alegre. Obviamente, pelo salário do Pato, pelos valores altos, só pode ser Grêmio ou Inter. E instantaneamente já ligaram ele ao Internacional, afinal o Pato tem uma história aqui, surgiu aqui, campeão do mundo por aqui. Pois bem, entrei em contato com uma fonte de dentro do clube que me rechaçou também essa possibilidade. Disse que não tem absolutamente nada entre o Internacional e Alexandre Pato. Não houve sequer contato com o jogador. O Pato atualmente está nos Estados Unidos, mal tem jogado, tem tido históricos de lesões, tem tido pouca rodagem dentro do campo, digamos assim. O salário dele é baixo nos Estados Unidos. Segundo o Jorge Nicola, ele ganha 22 mil dólares lá nos Estados Unidos, equivalente a mais ou menos 120 mil reais. Não é um salário astronômico, embora a gente saiba que os atletas que vêm de fora geralmente vêm pra cá querendo ganhar muito mais. Mas fato é que Alexandre Pato não tem nada do Internacional. Não teve contato, não tem proposta, não tem sequer sondagem. Então, o torcedor colorado que estava preocupado ou empolgado com essa venda do Pato pra cá, fiquem tranquilos que não tem absolutamente nada. Portanto, só pode ser, caso seja real a informação, a fonte do Nicola esteja certa, que é o próprio empresário do Pato, só pode ser do Grêmio esta proposta pro Pato retornar a jogar aqui no Rio Grande do Sul. Também hoje tivemos o goleiro Daniel se manifestando nas redes sociais. Ele que está lesionado, ele que está de fora e Marcelo Lomba tem sido titular. Lomba que tomou gol em praticamente todos os jogos, só não tomou gol no Clássico Grenal, no restante tomou gols em todas as partidas desde que assumiu a titularidade. E o Daniel hoje, nesta quinta-feira, postou uma foto no seu Instagram com a legenda de quase. Então, o atleta está realmente voltando, está se recuperando, mas o Inter ainda trata com cautela este retorno do goleiro Daniel. Ele que vinha em grande fase, ele que vinha consolidado no gol do Inter, infelizmente teve a lesão na costela, inicialmente parecia não ser nada demais, mas acabou se estendendo até agora. Mas, ao que tudo indica, o goleiro Daniel está retornando, está buscando a sua melhor forma para retomar a titularidade no gol do Internacional. Agora, resta saber, a Aguirre colocará o Daniel novamente como titular ou seguirá dando continuidade a Marcelo Lomba? Eu não preciso nem dizer que, para mim, o Daniel é titular incontestável do Colorado. E também temos julgamento no STJD. O Inter pode perder Patrick e Edenilson para a reta final do campeonato. Mas, antes de eu falar sobre isso contigo, eu já te convido, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, para clicar aqui embaixo em inscrever-se e já deixar o teu like nesse vídeo. Também clica no sininho ali, que tu recebe todas as notificações do canal, na palma da tua mão, na tua Smart TV, no teu computador. Sai vídeo novo, tu é notificado. E para ti que já acompanha o canal há mais tempo, tu já sabe, deixa o teu like nesse vídeo para ajudar com o algoritmo do YouTube. Bom, Patrick e Edenilson serão julgados pelo STJD na próxima semana. O Edenilson devido à confusão com o árbitro contra o Palmeiras, ele que chamou o árbitro de ladrão, segundo a súmula, e o Patrick devido a uma confusão contra o Corinthians, que acabou resultando em sua expulsão. O caso mais leve é do Patrick. O Patrick, se for punido, pega de um a três jogos. Então ficaria de fora de um a três jogos nessa reta final do brasileiro. Já o caso mais complicado, o caso mais difícil, é justamente do Edenilson. O Edenilson pode pegar de um a seis jogos fora. Então o Edenilson, que é um dos principais jogadores do Internacional, está fazendo uma boa temporada, convocado para a seleção brasileira, mas pode desfalcar o Inter por até seis partidas. Os julgamentos ocorrerão na próxima semana lá no STJD. E eu sei que aqui é um canal focado para o Inter, nós somos colorados, falamos sobre o clube no nosso coração, eu tento sempre trazer opiniões para vocês, tento sempre trazer informações apuradas e corretas para vocês, mas é claro que não tem como não falar do nosso rival. Afinal, eles estão em uma das maiores crises da história deles. E como vocês sabem, eles estão punidos pelo STJD. E não podem ter torcida, tanto na arena alugada, quanto em jogos fora de casa. Pois bem, a última deles é para a partida contra a Chapecoense. Há informações lá em Chapecó que em torno de 40 ônibus de torcedores gremistas chegarão para a partida e entrarão na torcida mandante, na torcida local, na torcida da Chapecoense, vestidos de branco. Obviamente não se caracterizando com a camisa do Grêmio, afinal a torcida do Grêmio está suspensa dos estádios. Eles que inclusive perderam uma liminar nessa quinta-feira, que buscava retomar o público, e farão esta invasão branca, invasão em branco, que eles estão chamando lá no estádio de Chapecoense. E eu confesso que me causa muita estranheza a pouca repercussão que eu tenho visto disso. O vice-presidente deles, o Denis Abraão, falou publicamente que era para os torcedores do Oeste Catarinense colocarem fogo em Chapecó, obviamente, no sentido figurado, ou seja, os torcedores gremistas irem na Arena Condá. O jornalista César Cidade Dias, ele, que eu sempre tive apreço, que está na TV Band e na Rádio Band, publicamente, com o grande espaço que ele tem, com o grande número de seguidores que ele tem no canal dele, e também nas redes sociais, convocando a torcida gremista para esta invasão na Arena Condá. E aí eu pergunto para vocês, se fossem dirigentes colorados, dizendo para a torcida burlar regras, dizendo para a torcida burlar uma condenação do STJD, uma decisão, desculpe, do STJD, qual seria a repercussão disso? Qual o risco que isto coloca os próprios torcedores da Chapecoense, ter torcedores rivais infiltrados em sua torcida? E se o Grêmio perde lá? Porque eles estão contando muito com aquele negócio, que vão ganhar do Lanterna e papapá, mas se perde, com o futebol medíocre que eles têm apresentado. E a torcida da Chapecoense começa a cantar arerê, começa a provocar, com isso faz parte do futebol, se dá confusão, Quem se responsabiliza? O senhor Dênis Abraão vai se responsabilizar? O César Cidade Dias, que deveria, ao meu ver, ter mais responsabilidade com o lugar onde ele está, com a posição que ele está atualmente, com o microfone que ele tem à frente, ele se responsabilizará por uma... pela torcida gremista estar infringindo uma regra, estar infringindo uma punição? Por que não está tendo tanta cobertura por parte da nossa imprensa? Porque eu vejo muitos dizendo, não, porque era uma meia dúzia de marginais, não são torcedores que invadiram o campo na arena, são torcedores sim, vão parar de tentar desligar as coisas, sempre passar paninho, eles cantam lá Macaco Imundo, e aí dizem que não, porque o apelido que a torcida do Inter acabou assumindo para si, o caralho, vocês não vêm com esse papo, porque eles adoram tirar a responsabilidade deles, e desculpa o desabafo com você que está acompanhando, talvez vocês nem estejam gostando disso, mas é que me causa muita estranheza, eu fico bem chateado, fico enraivecido com esses pesos e medidas diferentes que sempre tem na cobertura das cagadas do lado de lá, dos problemas do lado de lá, e dos problemas quando são aqui. Então, acho que nós, colorados, devemos dar mais exposição para isso, já que infelizmente alguns órgãos, alguns órgãos, desculpe, alguns setores da nossa imprensa, muito importantes, parece que não estão dispostos a dar tanta visibilidade a um ato ilícito que a torcida gremista quer fazer, com o apoio de seus dirigentes e também de jornalistas identificados. Então vamos dar mais visibilidade, vamos mostrar o que eles estão querendo fazer, vamos mostrar para o STJD, para a CBF, eles querem infringir as regras? Então que recebam uma punição maior ainda. Pratica, acompanha o vídeo até aqui, fica o meu muito obrigado, novamente te convido, caso não seja inscrito no canal, para clicar aqui embaixo em inscrever-se e deixe teu comentário aqui embaixo sobre os assuntos abordados por aqui. Eu gosto sempre de trocar essa ideia com vocês, saber o que vocês estão pensando. Vocês gostariam de pato no Inter de novo? Acham que vale a pena a aposta? O que vocês acham desta função toda do nosso rival estar querendo novamente burlar as regras, como tantas vezes? Enfim, deixa aqui embaixo. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.